Hoje vai ser só calor Quando chego no pagode já penso em você Começo a procurar Uma gata linda assim eu não posso perder Eu quero te amar Sinto seu perfume e vou até você Chego de mansinho perto pra te ver Olha como seu corpo encaixa no meu Eu quero te agarrar Sua boca procura de um beijo meu Não vou aguentar Você fica de joguinho pra me provocar Vai saindo de fininho lança aquele olhar Hoje vai ser só calor Quero ver você escapar Se te pego no canto Não vou mais largar Quando provar o sabor Te garanto vai gostar Do meu jeito gostoso De te amar Quero ver você escapar Se te pego no canto Não vou mais largar Se te pego no canto Não vou mais largar Se te pego no canto Vai saindo de fininho lança aquele olhar Hoje vai ser só calor Hoje vai ser só calor Se te pego no canto Não vou mais largar Quando provar o sabor Quando provar o sabor Quero ver você escapar Quero ver você escapar Se te pego no canto Não vou mais largar Quando provar o sabor Te garanto Te garanto vai gostar Do meu jeito gostoso Não adianta mais sujeir Não tem como negar Eu posso ver o canto Não vou mais largar Vem se entregar Hoje vai ser só calor Vem se entregar Se te pego no canto Não vou mais largar Quando provar o sabor Quando provar o sabor Te garanto vai gostar Do meu jeito gostoso De te amar Se te pego em Jestem quem é